Será que é necessário investir em todos os setores de fundos imobiliários? Olá, pessoal! Aqui é o professor Baroni. Mais uma vez eu passo aqui para a gente falar sobre fundos imobiliários. Mas antes, eu quero lembrar a todos vocês aqui de dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, deixar o seu comentário e, por fim, lembrar de acessar todo o conteúdo disponível que a Assumo deixa aqui para você. Sabe uma pergunta que sempre chega aqui para a gente? Será que é necessário investir em todos os setores de fundos imobiliários? Bom, vamos dar um passo atrás. Vamos lembrar quais são os setores aqui? Nós temos lajes corporativas, nós temos renda urbana, logístico, shopping center, fundos de recebíveis, hotéis, hospitais, educacionais, agro, residenciais e tantos outros aí, né? Será que é necessário investir em todos os setores? Na minha opinião, a resposta é não. Não há necessidade. Por quê? Porque, apesar de nós termos um cardápio muito grande aí disponível, né? Agências bancárias, nós temos vários setores disponíveis, mas nós não conseguimos desenvolver todos esses setores, né? Nem todos os setores são disponíveis, né? Fundos de fundos, hedge funds, você tem um cardápio muito grande, mas nós não temos tantas opções assim desenvolvidas em tantos outros setores. Hospitais, por exemplo, embora esse setor exista há muitos anos, foi um dos primeiros setores, nós não tivemos muitos fundos desenvolvidos para esse lado, né? Para esse setor, nós não tivemos fundos crescendo, com várias emissões, se tornando assim multiativos, multilocatários. Então, o próprio IFIX não conseguiu agrupar todos esses setores ainda. Isso porque alguns ativos, alguns imóveis, são, eu diria assim, mais factíveis de serem incorporados por fundos imobiliários. Outros são mais difíceis, são mais complexos, exigem muito mais, não só documentações, mas especificidades dentro do próprio imóvel. E aqui eu quero até fazer um parênteses. Por isso que eu tenho, assim, um apreço muito grande para aqueles fundos com viés um pouco mais híbrido, fundos que estão indo por esse caminho do renda urbana, justamente para que o gestor tenha um mandato mais livre para conseguir transitar entre esses setores, sem ter que trazer para o investidor a necessidade dele, investidor, fazer uma diversificação muito grande. entendo quem faça, entendo que funciona, entendo esse perfil de investimento, mas é muito complexo você ter que ter quatro, cinco opções de fundos de hotéis, por exemplo. Nós não temos tantas opções assim disponíveis, uma quantidade relevante de patrimônio que possa ser compartilhado com dois milhões de investidores. Então, pense assim, se você tem hotéis, se você tem o próprio hospital, o educacional, você não tem uma quantidade relevante de cotas disponíveis para que esses dois milhões de investidores consigam acessar. Então, por hipótese, se eu respondesse que sim, como é que todos esses dois milhões de investidores iriam conseguir montar os seus respectivos portfólios com uma quantidade reduzida de opções de investimentos? Então, veja bem, enquanto nós ainda não tivermos muitos outros setores desenvolvidos, eu acredito que os fundos que estiverem nesse viés mais ídolo, os fundos que estiverem buscando, dentro dos seus próprios mandatos, uma diversificação maior interna, eu acho que se tornam opções mais interessantes. E mais do que isso, os fundos que têm esse acesso, eles conseguem fazer uma gestão ativa mais estratégica. Se ora o mercado de logística está mais favorável, você consegue calibrar melhor. Se ora você tem mais opções, por exemplo, em supermercados, atacarejos, ou clínicas de diagnóstico, ou mesmo lojas de rua, você consegue se posicionar melhor. Da mesma forma, você vai conseguir acessar um perfil de investimento diferente, um tamanho de investimento diferente. Então, você naturalmente consegue diversificar melhor o tipo de locatário que você acessa, a quantidade de patrimônio disponível para aquele tipo de alocação. Então, na minha opinião, por hora, pode ser que, com o tempo, as coisas mudem. Quer ver só? Vamos dar agora vários passos para trás. Lá atrás, os fundos individuais, os fundos mono, eles tinham a sua relevância, tinha a sua importância. Aos poucos, os fundos temáticos, fundos apenas de shoppings, apenas de lajes corporativas, eles também foram ganhando relevância. E hoje, a gente percebe que quem consegue ter um pouco mais de liberdade para fazer as alocações, tem conseguido capturar melhores oportunidades de investimento. Agora, claro, sempre vai haver espaço para aquele investidor que quer individualmente fazer a sua alocação de capital. Não tem problema nenhum, está tudo certo. Mas eu não posso dizer que isso é obrigatório. Então, não é obrigatório, não é fundamental, essencial que você diversifique em todos os setores. Até porque o próprio IFIX tem as suas limitações. Nem todos os setores ainda conseguiram acessar de uma maneira relevante o próprio IFIX. Acho que nós temos muito espaço para desenvolver em diversos. No próprio agro, no próprio rede urbana, você tem vários setores que podem ainda se desenvolver. Mas, por ora, o entendimento que eu tenho é que aquele investidor que quer ter uma amplitude de acesso, ele consegue se posicionar nos principais cinco a sete setores, que ele já vai estar muito bem defendido do ponto de vista de renda, de potencial, ganhos não recorrentes, e também vai ter uma correlação muito boa com o próprio mercado em si. Aquele investidor que quer descorrelacionar um pouquinho do mercado, ele pode transitar por outros setores, mas sempre procurando entender bem a especificidade de cada um deles. Os fundos de fundos, e aqui eu acho que vale um parênteses, os fundos de fundos, quando vieram no mercado, vieram com essa proposta de justamente fazer com que a diversificação fosse individual a partir do momento que você escolhe um gestor ou escolhe um fundo de investimento, um fundo de fundos, e você, naturalmente, já vai estar exposto a vários subsetores. Ok? Isso tem a sua importância também, embora os hedge funds tenham aprimorado um pouquinho essa exposição, indo além, conseguindo até uma exposição em ações imobiliárias, exposição direta ao mercado de propriedades imobiliárias através do mercado acionário. Então, hoje, pessoal, o cardápio é bastante vasto, embora alguns pratos desse cardápio tenham se desenvolvido mais. Então, é como se você pegasse um cardápio, alguns tipos de carnes ali têm mais opções de investimento, outras nem tanto. É a mesma coisa aconteceu no mercado de fundos imobiliários. Por exemplo, se você pegar o fundo de recebíveis, que há 10 anos atrás, o cardápio era bem pequenininho, ele estava lá, mas as opções eram bem pequenininhas. Hoje, você tem várias estratégias e subestratégias disponíveis para você. Então, é isso que eu quero dizer. Não é necessário, não é obrigatório, mas eu entendo que cada investidor tem aí a sua estratégia e subestratégia de investimento. Lembrando mais uma vez, que na minha opinião, os fundos que conseguirem já entregar para o investidor essa diversificação setorial através de propriedades imobiliárias ou de ativos líquidos, e aí eu estou falando de fundos mais híbridos, tanto de tijolos e fundos mais híbridos, tanto de papéis, e aí eu estou falando de hedge funds ou próprios recebíveis imobiliários que consigam transitar por estratégias e subestratégias, na minha opinião, estarão melhor posicionados para o futuro da indústria de FIIs aqui no Brasil. Tudo bem? Mas todas as estratégias têm seu espaço, não tem certo ou errado. Até hoje, tem pessoas que são aderentes a uma estratégia um pouco mais passiva e fundos que acessam imóveis que não se desenvolveram muito dentro da própria indústria, setores que não se desenvolveram muito dentro da própria indústria. Tem espaço para todo mundo? O cardápio é vasto, embora a gente tenha que entender cada um dentro da sua particularidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, eu lembro, assine o canal, compartilhe, acesse bastante aqui o conteúdo disponível que a Assumo deixa para vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.